O que acontece? O que acontece? Ajuda-me 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 A próxima a mim Ajuda-me É obrigado Meus animates Meu nome é Companies Quem é que você tens? Daniel? Assum-me Você nunca é mais Italiais? A gente desce a Aleixander? Você tem que parar... Assim oGMba vai nosú lie. Então eu vou parar o meu mesmo, tá certo? Alexander não é verdadeiro sem nada. Ele tem um. Isso não é muito prometido. O Psegdom é basicamente um penetrante, mas eu não sei o que é. Ele poderia ser brechado por outro, mas Alexander saiu o seu, eu quero dizer, o meu, há muito tempo. Realmente? Eu não disse nada. Eu não disse nada. Parece que há 6 partes torno. Eu preciso entrar no interior. Eu preciso entrar no interior. Eu preciso entrar no interior. Oh. Ok. Eu sei o que é ridículo. Eu quero dizer, olhe. Mas se você encontre algo sobre um homem chamado Johan Heim, por favor lhe traz para mim. Eu acredito que ele está trabalhando em uma maneira de ajudar. Uma receita para alguma forma de potência. Uma tonic para três franceses. Ok. 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 Se encontrar, eu adoro. Se encontrar, eu adoro. Se não encontrar, eu não adoro. Não leva de nada. Então, tenho de encontrar partes de orbe. Na tortur room. Ok. Não podemos abrir-me. Ok. Deve ser um mecanismo qualquer. Ok. A porta doente está bloqueando a porta. Ok. 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 E que aquilo lá em cima já deve estar a pôr seu pé. Não? Tenho de dar a ver. Estou a ver. Deve a chance, senhor. Até a tortur room. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Funcionou! Já dei cá acima. Daniel, você foi muito longe. É, você está acabando. Obrigado, vamos lá. Ah, eu vou aqui Eu quero que aqui Ai 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 Eu não sabia como estava aqui, eu não sabia como estava aqui A big cup of meat Vamos falar de volume, mesmo que a minha mente permanece silêncio Eles vão voltar Oh, eles vão voltar Ok, pronto, não há mais nada, agora siga para mim Opa, já não é ela logo Ela levou ali para aí Isto é mesmo, ficou barato no mundo Ok, vou baixar a corda Oi? Para alimentar qualquer coisa A ver O que é que parei? Deu-me qualquer coisa Quer dizer, o osso provavelmente Estou a rodar ao contrário Estúpido Ou não? Claro que lá vem O que é que parei? O que é que parei? Tem restos? O que? Transame Vamos ver o que há do outro lado Mas agora tenho um outro O bone é descobrido em mucos O que é isso? O Lord of Lorde and the Black Eyes, where they call it, call it it. Agora não podemos esconder, não sei porquê Agora entra Agora... Note Elevator Machine Agripa de Channel Ok, de frente sem tiro de Channel Agripa de Dying Man Agripa de Tango E a gente tem que pegar os elementos E a gente tem que pegar os elementos Element de Channel Fira de Gun de Down ele novamente O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? O que é isso? É isso aí 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 É só um pouco mais mais É como Orpheus descendo no mundo do mundo Você está escondendo algo? O que é isso? O que você quer dizer? Não importa A sua intuição é remarcável Não tenho certeza que estou seguindo Não importa É só um mito Depois de tudo Estava a te conhecer este Alexander Ele é assim Não importa Não importa Não importa Não importa E nós temos que fazer o que é necessário Eu gasto meu tempo Para ajudar os prisioneiros Estar com esses degenerantes Me faz mal Mas ainda Nenhum de eles Nenhum 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 Eu não me engano Enquanto Eu ainda Eu estou muito obrigado por Deus por enviar esses monstros Para nós Porque eles vão servir como instrumentos da minha salvação Eu tento estudar as diferentes ferramentas na chão de tortura E aprender como usar efetivamente A última vez foi complicado E o efeito que eu perdi da minha inexperiência Quando a próxima previsão Eu vou ser pronto WTF Quer dizer Eu matei Eu matei pessoas Nossa Um serial killer Mas está aqui Para dar alguma coisa É o que? Um handle buckled filter With stick Ah Onde é verdadeiro? É o outro lado Mas não é 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 Estava aberto Do que é esse? Não dá Ok Ok, agora vamos para a terra do Sander. Vamos para o órbita, ok? Vamos lá, vamos para o órbita. Vamos para o órbita. Vamos para o órbita, vamos para o órbita do órbita. Ok Vou para o lado esquerdo Ah bicho Ah Não se esqueça de perder Não se esqueça de perder O que é isso? O que é isso? Não dá pra partir nada? Ok, para o outro lado